Consegui trazer duas atrizes maravilhosas, Fabiana Carla, atriz, modelo, manequim e apresentadora E ainda nutricionista nas horas vagas Isso, e Nívia Ellen, é atriz e também apresentadora e modelo aqui, cá entre nós Meninas, elas pediram pra não fazer pergunta difícil, então vamos lá, pergunta fácil Com quanto espaço se faz uma canoa? Com 20 homens, ai não, que horror Menina, como é que é, vocês estão com planos incríveis pra esse 2008, acabaram de estrear, estrear a peça? Estreou essa semana, hoje me chamo de Norá no Teatro Maison de France E o elenco é? Nívia Ellen, Fabiana Carla, Laura Cardoso, José D'Artagnan Jr., Daniela Valente e João Lima Jr. E a gente espera vocês lá, sexta, sábado e domingos Direção do Sininho é de Paula, um texto original de Jeanette Clare Que foi readaptado por Maria Carmen Barbosa E tá muito bacana, é tipo um Vaudeville por aí, assim, uma comédia de erros, é bem bacana Vocês anotaram, né? Agora, meninas, falando de moda, vocês têm estilo bem diferente Como é que você se definiria, Nívia? Ah, eu acho que eu sou bem clássica Eu não sou muito de muita extravagância, não Eu sou mais clássica, mas gosto de estar na moda E você, Fabiana Carla Conká, como é que se definiria? Despojada Eu sou uma pessoa... Eu sou muito da ocasião também Eu parece que vou pegar um figurino a cada vez que eu vou no armário Que depende muito do meu astral Depende muito do lugar que eu vou Eu sou do tipo de pessoa que se não tomar cuidado Se eu for no Oktoberfest, eu acabo indo vestida igual aquelas mulheres que dançam Então, assim, é muito engraçado isso Porque é muito de personalidade, é uma coisa muito minha E vem cá, falando tanto de figurino Não tem certeza certa, não Falando de figurino, vocês opinaram no figurino de vocês na peça? Ah, sim Eu opinei no meu, porque minha filha tem que dar a salvada, né? Mas eu tenho sorte com meus figurinistas Que eles sempre fazem a coisa ficar charmosa, bacana Porque, afinal de contas, você ser gordinha Não quer dizer que você vai ficar mal arrumada Então, eles sempre me salvam com cortes, com cores E fica sempre bacana Então, eu dei o Tovar, que é o nosso criador do figurino lá da peça Fez coisas que ficassem bem bacanas pra mim no palco Agora, você falou em gordinha, me veio a cabeça Aqui já veio uma entrevistada, aliás, maravilhosa Que ela falou disso Por que os estilistas não fazem uma coisa sensual pra nós gordinhas? É isso? Pois é, gente Eu tô até pensando em lançar uma grife Eu ia lançar uma de fitness Porque o pessoal tem a mania de pegar academia Aí você chega, faz assim, na botiga da academia Tem uma roupinha que você vai o primeiro dia Se você vai pra hospital, é porque você tá doente Se você vai pra academia sendo gordinha, é porque você vai começar a malhar pra perder peso Então, você não vai entrar já com um biquíni tamanho P Você tem que entrar com uma roupinha mais ou menos Então, assim, todo mundo quando coloca, coloca um gibão, um camisão Que a pessoa fica arrasada no meio daquelas mulheres Com aqueles micro biquínis Então, eu tô pensando em lançar uma grife bacana Pra que elas possam começar a malhar felizes E uma grife também de lingerie Porque, afinal de contas, a gente não gosta de só aquela cor de burro quando foge Só o preto, cor de carne, cor de pele Não, a gente gosta de cor de rosa com lilás, com preto Enfim, todas essas coisas que a gente vê as meninas usando Que tem uns corpinhos mais magros Então, depois... É pessoal também, né? Exatamente E depois até te passo os contatos de como é que faz pra passar na seleção Pra desfilar por aqui a marca E vocês têm algum... Tô vendo, muito bonitona Toda no, né? No salto Você tem alguma dica aqui pra mulherada? O que que deve usar agora nesse inverno? Gente, olha, acabei de assistir um desfile da Aqua Studio Maravilhoso Então, assim, muito tecido leve, muito amassado Sapatinho baixo, muita cor clarinha E, ó, entra no oimoda.com.br Que você vai saber tudo Meninas são fantásticas Agora, elas têm muito antenadas Super in, né? Tô aprendendo essas coisas Tem que usar As meninas têm mais ou menos umas quatro coletivas pra fazer agora Mas elas fizeram questão de estrear aqui no lounge da Oi Meninas, são maravilhosas Muito sucesso Foi um prazer Obrigada E passa como a Oi Desbloqueia o Fashion Rio Tchau 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 Tchau